Fala sem preguiça, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar para você o seguinte Terra ou levantamento sumô Qual é o exercício mais eficaz para a hipertrofia muscular do glúteo? Gosta desse tema? Então deixa aí o seu curtir E vamos acompanhar a seguir até o final Para saber as diferenças e qual é o mais eficaz Fala sem preguiça Antes de eu responder qual é o mais eficaz É muito importante você visualizar A execução do movimento desses dois exercícios Veja que o terra e o levantamento sumô Eles tem execução de exercícios bem semelhantes Ou seja, tem a flexão dos seus joelhos E bastante flexão do seu quadril E o principal também Que essa flexão de joelho e quadril Permite você realizar o exercício com a barra Com uma alta sobrecarga Sendo assim eu pergunto para você Qual você acha que é o mais eficaz Então para a hipertrofia do glúteo? O terra ou o levantamento sumô? Na verdade Como eu falei anteriormente Como esses dois exercícios tem bastante flexão de quadril E você consegue realizar Uma alta sobrecarga Ao apoiar os pesos na barra Os dois exercícios são bastante eficazes Para a hipertrofia muscular do glúteo Mas na prática É muito interessante você prestar atenção Em duas dicas que eu vou deixar para você na sequência A primeira dica que eu quero deixar é a seguinte Se você é uma pessoa iniciante Está muito tempo sedentário Não tem uma boa técnica de movimento O que eu recomendo? Como os dois são eficazes para a hipertrofia do glúteo Eu recomendo que você faça o levantamento sumô inicialmente Por quê? Porque no exercício terra você tem maior sobrecarga na região dorsal Já no levantamento sumô Veja bem a Michele realizando A coluna fica bem reta Tronco bem alinhado E essa posição diminui bastante a sobrecarga na região da sua coluna Tudo bem? Por outro lado Se você já está no nível intermediário No nível avançado de treinamento Fez uma boa técnica de movimento Fortalece bem a região lombar Os músculos dorsais Você pode realizar os dois exercícios E principalmente o terra também Porque como eu disse Ele atua bastante na região dorsal Isso vai exigir bastante dessa musculatura E ela fortalecida Você diminui a chance de dor nessa região E de lesão também Portanto é isso sem preguiça O terra e o levantamento sumô São dois ótimos exercícios Para você desenvolver e melhorar a hipertrofia muscular do glúteo A grande dica que eu deixo para você é o seguinte Você avaliar a sua aptidão física do momento Se você é iniciante E tem muitas dores na região lombar ou alguma hernia O mais interessante é você realizar o levantamento sumô Para diminuir essa tensão nas suas costas Agora Se você já tem um bom fortalecimento muscular Na sua região dorsal Tem uma boa técnica de movimento Só no nível intermediário avançado Você pode executar os dois exercícios E também terá melhores resultados na hipertrofia do glúteo E aí? Gostou desse vídeo? Então se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu curtir Deixe suas dúvidas aí nos comentários E aproveite também Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Pois isso é muito importante Para manter o canal Sem Preguiça aqui em nós Até a próxima Bons treinos E vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça E acompanhe as dicas semanais Para você investir na sua saúde Uma ótima semana Vamos nessa! Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal